Vem cá dançar Este som não é pra qualquer mulher, é só pra nós dois As miúdas que tanta poxa, deixa pra depois Não complica, levanta-me, agarra a taracha aqui Show me what you got aqui Cintura como esta não existe aqui Ai ai ai, avisa o DJ pra não misturar Ai ai ai, o som tá cuia não pode parar Tá bom demais Não pode acabar Ai ai, uauê Eu escolhi a ti Moço escolhi a ti Pra dançar eu escolhi a ti Ai ai, uauê Eu escolhi a ti Moço escolhi a ti Pra dançar eu escolhi a ti Ainda por cima Da este último bolacha A coca do deserto Moço fica esperto Segura não larga Gosta vai me abana Gostei do teu toque Pois é, pois é muito top Ai ai ai, avisa o DJ pra não misturar Ai ai, o som tá cuia não pode parar Tá bom demais Não pode acabar Ai ai, uauê Eu escolhi a ti Moço escolhi a ti Vai dançar eu escolhi a ti Ai ai, uauê Eu escolhi a ti Moço escolhi a ti Vai dançar eu escolhi a ti Ai ai, uauê Ai ai ai, uauê